Música A lentidão na retomada do crescimento do PIB e as oscilações do câmbio tem feito muitas empresas não terem aumento nas receitas como esperado e por isso vem pedindo proteção legal para continuar operando sem nenhuma dívida executada. É a chamada recuperação judicial. Você faz um pedido de preferência com toda essa documentação redonda, um quadro de credores, com toda a documentação que é exigida na lei e deferido o processamento, a partir da data que o juiz defere o processamento da recuperação judicial começa a correr o prazo de 180 dias de suspensão e também o prazo de 60 dias para que a empresa apresente um plano de recuperação. Esse plano de recuperação pode envolver várias coisas, venda de ativos, ingresso de novos investidores, renegociação de dívidas, alargamento de prazo para pagamento, deságios, tudo isso é possível de se colocar num plano de recuperação. O número de pedidos de recuperação judicial que tinha recuado em 2017 voltou a subir. Entre janeiro e abril os pedidos totalizaram 518, uma alta de 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. A recessão da economia nos últimos anos prejudicou a academia do Armando. A perda de 35% dos alunos afetou o fluxo de caixa. Eu fiz um investimento para crescimento da empresa, como o mercado exige, e depois de um ano e meio ou dois, quando veio o FCO que a gente paga e tem um prazo, veio a principal prestação. E aí veio uma crise um pouquinho bem complicada na realidade. E com isso foi inviabilizando. E eu fui tentando pagar tudo assim mesmo, sem uma gestão mais controlada. Mesmo com dificuldades de pagar as contas, ele conseguiu fazer um acordo na justiça de recuperação. Quando foi pedida a recuperação judicial, já estava sem poder de pagamento. E aí atrasou um pouco. Esse atraso foram de poucos meses e nós conseguimos recuperar justamente pela recuperação judicial. Nós fizemos um plano e foi negociado duas ou três vezes para que atendesse não só a nós, como ao banco também. Porque o banco também tem as suas prioridades, mas conseguimos chegar num consenso que é viável à nossa empresa. Armando vai respirar um pouco mais. A dívida vai começar a ser paga daqui seis meses, com prestações mensais ao longo dos próximos seis anos. Enquanto Armando pagar as parcelas do acordo em dia, o banco não pode tomar os bens. O judiciário protege se o bem é essencial à atividade empresarial. Se não houver imóvel, não tem como funcionar a academia, porque a academia funciona nesse imóvel. Então, nesse caso, o juiz não permite a consolidação da propriedade em favor do banco, mesmo a alienação fiduciária sendo uma exceção à proteção da recuperação judicial. Mesmo com essa possibilidade na justiça, a dificuldade de negociação com credores ainda impossibilita saídas rápidas, o que faz com que o plano de recuperação leve mais do que os 180 dias estipulados em lei para ser aprovado. Para dar maior agilidade a esse processo e garantir que as empresas possam se recuperar efetivamente, está em debate no Congresso Nacional algumas alterações na lei de recuperação, que é de 2005. Um dos pontos da proposta é deixar mais claro na lei a prioridade aos pagamentos de credores que concedem novos empréstimos à empresa durante a recuperação, incluindo não só os bancos, mas fornecedores. Enquanto isso, o STJ se prepara para julgar três recursos sobre o assunto, sobre o rito dos recursos repetitivos. É que a primeira sessão da Corte quer definir se é possível que empresas, mesmo em recuperação judicial, sofram atos de apreensão e alienação patrimonial em execução fiscal. Até o julgamento dos recursos e a definição da tese, todos os processos pendentes sobre a questão continuam suspensos. Mas o que já está pacificado no STJ é que a decretação de falência de empresa leva à extinção das ações de execução contra ela, que estavam suspensas em razão do processo de recuperação judicial. Essa jurisprudência contribuiu para Raquel executar na justiça o pagamento das dívidas trabalhistas devida por uma atacadista de alimentos. A contadora ficou cinco meses sem salário, logo depois que o dono da empresa anunciou para os funcionários que entrou em processo de recuperação judicial. Muitos até queriam sair, mas ficava naquela. Eu já estou trabalhando aqui já tem um tempo e eu preciso do meu FGTS, eu preciso dos meus encargos pagos 100% e não estava sendo pago. Então a intenção já estava no meio do caminho, então era se manter e esperar que a empresa crescesse, voltasse a faturar o que faturava, entrando mercadoria, conseguindo vender e pagar as contas, para conseguir receber o de cada um, porque a empresa ainda estava vendendo, mas ela não tinha saúde financeira para nos pagar. Então ou você saía ou ficava até o final. Quando você trabalha na empresa com um certo período, você quer que a empresa cresça e não regrida. E no caso dela, regrediu. Não deu outra, a empresa decretou falência. Com isso, Raquel e os mais de 300 funcionários ficaram sem os direitos trabalhistas, como o FGTS, férias, décimo terceiro salário. Eu ganhei a causa, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro suficiente para pagar, porque só de processo trabalhista tem por volta de 4 milhões. E ele não deixou nada, nada como ativo da empresa. Tudo possivelmente no nome dele, né?